A Camila cuida da coisa gráfica, porque ela tem informação nisso, enfim, e briga porque eu também me meto a querer dar sugestão na coisa gráfica, mas eu fico com a coisa da revisão, eu e o Germano, um outro amigo, um colega, mas é um pequeno grupo, enfim, é uma experiência absolutamente utópica, enfim, se é que dá para chamar disso, mas muito positiva no sentido da revelação dessas coisas, dessas coisas fazerem acontecer. Eu acho que foi muito importante para a cidade de Caxias também ter uma editora desse nível, porque a qualidade dos nossos livros são boas, é uma boa qualidade do produto, o livro é bem acabado e a gente não fez decair o perfil da editora. Tu já foste patrono da fila do livro de Caxias, né? Eu quero saber exatamente qual é a ênfase que Caxias dá para o teu trabalho e para a editora. Não, eu acho que sim, Caxias foi um reconhecimento bem legal, assim, a cidade ter me colocado como patrono, né? Foi um momento muito rico, assim, o contato com... Foi depois do prêmio? Foi depois do prêmio, foi depois do prêmio. Sempre que possível eu divulgo a editora, né? E Caxias reconheceu o talento dessa editora na medida em que muitos autores locais nos procuraram, a quantidade de originais que nos oferecem é grande, né? Mas eu acho que a cidade tem, ela merecia uma editora como essa, uma editora para fazer um contraponto com aquela distribuição meio massiva, com aquelas editoras que produzem coisas com um perfil muito variado, né? Ou um misto de autoajuda com... E ainda que produzam coisas interessantes, mas... Enfim, ela tem um lugarzinho específico dela lá. Existe agito cultural em Caxias? Nos últimos anos a cidade começou a ter uma vida mais sedimentada nessa área, né? Tanto na música quanto na literatura, no teatro, Caxias deu uma melhorada porque Caxias está vivendo um momento, um grande novo ciclo de migração a ela. Por exemplo, está cheio de senegaleses e haitianos e vietnamitas e chineses em Caxias, o que é muito bom para a cidade, muito bom para a cidade. Para a cidade se enxergar um pouquinho melhor, sair daqueles velhos clichês, né? Do carro, do ano, da pessoa seca sem nenhuma relação com os vizinhos. Está mudando o etos da cidade, eu acho bem importante também. E a cultura entra nesse meio ainda. E os teus livros têm chegado em Uruguaiana? Têm chegado em Uruguaiana. Eu fui convidado para a Feira do Livro de Uruguaiana, acho que ano passado foi. Acho que foi ano passado ou ano anterior. Levei os livros, eles têm onde vender lá e tal, né? Fiz umas boas amizades também nesse processo. Revi a minha professora lá do segundo grau, que foi quem me bancou no final das contas, né? Mas sim, tem chegado em Uruguaiana. Tu falaste que o teu pai é professor, ou foi professor. Ele está aposentado agora. Tá, ele chegou a ser teu professor? Não, meu não. Ele chegou a ser professor do meu irmão, mas meu não. Tu tens quantos irmãos? Eu tenho dois irmãos. Tenho uma irmã de 35 e um irmão de 40. Ligados também à literatura? Talvez como leitores, assim. Não como quem... Pelo menos nunca me mostraram nada, né? Vai que tem uma surpresa aí, né? Mas eu, na família, eu acho que eu sou meio uma... Vou dizer ovelha negra, mas não sei se é a palavra, porque é uma palavra complicada. Eu sou meio uma espécie... E ovelha lá em Uruguaiana é muito valorizada. É muito valorizada. Muito valorizada. Qual é a lã que tu tens? Vamos ver. Tu entende alguma coisa de ovelha? Não. De gado? Só a paisagem. Só da paisagem. Mas me criei no campo, sim. Enfim, eu costumo dizer que a experiência metafísica mais relevante que eu tive foi ver carnear em uma vaca, né? Tá. É terrível aquilo, mas... Aquilo me propiciou poder fantasiar com o universo inteiro, né? Mas, de um modo geral, assim, a minha relação com Uruguaiana, ela é de retorno, né? De saudade. Eu vou, fico uns dias, volto, tem... Todo o resto da família tá lá, né? Às vezes eles me visitam, né? A minha mãe é uma grande leitora, né? Minha mãe sempre leu muito. Ela que, de certa forma, me apresentou indiretamente pra essa biblioteca desse tio. O tio era... O tio, irmão do meu pai. Irmão do meu pai. Mas, como ela frequentava a biblioteca também, eu fui entrando e... E ali fui... E não havia restrições, quer dizer, esse tipo de livro tu não pode ler, não? Eu li o roteiro do Calígula, escrito pelo Gore e Vidal. Com 12 anos, 13 anos, então eu não tinha restrição. Não. Henry Miller, tá tudo ali, toda a disposição. Claro, existiam coisas secretas as quais eu jamais alcancei, né? Que foram certamente escondidas de mim. Mas, nenhuma restrição pra literatura, não. Bom, a família deve ter vibrado quando fizeres medicina. Quando te formasse em medicina. E, no momento que tu começas a escrever, né? Eles tiveram algum tipo de restrição? Não, nenhuma restrição. Pelo contrário. Uma... Total apoio e orgulho, né? Muito bacana isso, assim. O meu pai, foi muito engraçado na entrega do Assorianos, porque meu pai também veio. Eu vim num outro carro e eles saíram depois. Vocês vieram acreditando e tal, bem, né? É. Claro. Eu era finalista e tal, né? Vamos lá, né? Tu conhecias os outros poetas que estavam concorrendo? Conhecia de ter lido o trabalho. Escobar Nogueira, excelente trabalho do Escobar, um livro belíssimo. E o Guto Leite, que é um outro poeta aqui de Porto Alegre. E aí, eles chegaram quando tinha acabado. A recente tinha acabado, assim. Tinha dez minutos, tinha saído todo mundo e tal. Aí, meu pai foi lá e perguntou para uma pessoa. Mas quem ganhou? Ah, o tal de Marco, aí ganhou tudo. Aí, ele contando, é muito engraçado essa história. Mas deve ter sido frustrante para ele chegar e perder o livro do ano, principalmente. Pois é, chegaram atrasados, porque o trânsito é terrível, né? Não sou daqueles horários ali, para chegar às oito em Porto Alegre, tem que sair de Caxias, às quatro. Ou seja, eles moram em Caxias? Não, ele tinha ido para Caxias para me visitar, para depois vir a Porto Alegre. E como é a tua vida em Caxias, hein? Agora a gente falou, agora que tu come polenta e coisa. Tá, mas eu sei que tu tens o agito, tu tens esses grupos de trabalho. Tu escreves, tu fazes medicina. O teu horário, qual é o teu expediente como médico? Eu trabalho, eu faço dois plantões semanais, três plantões semanais, um de 12 e dois de 6. Eu faço auditoria médica também, dentro da Secretaria da Saúde, nos turnos restantes. E em Porto Alegre eu estou, quartas, quintas-feiras eu estou aqui. E fim de semana. Tu tens apartamento aqui, tu ficas em hotel, como é que é? Não, a gente tinha apartamento, agora a gente está fazendo uma espécie de roteiro entre os amigos e os parentes. Então a gente se frequenta, assim, de certa forma. E fim de semana, via de rega eu tenho plantão, por exemplo, esse próximo fim de semana eu tenho plantão sábado e domingo. Então vai lá, faz. E o plantão, rende alguma coisa em termos de escrita? Rende, rende, rende. Rende porque, assim, eu, normalmente eu faço sala de observação. Então eu vou lá, vejo os pacientes que estão esperando para internar, que precisam evoluir, enfim, vejo o que eu tenho que resolver. Assim que eu termino isso, eu me recluo, só vão me chamar se precisar, ou eu vou lá, enfim. Aí eu consigo sentar e ler, escrever, né? Volto e meio, escrevo as minhas crônicas, muitos foram escritos em plantões, poemas escritos em plantões. Eu tenho um poema chamado Poema de Plantão em algum livro desse daí, porque é uma, não tem outro, quer dizer, enfim, aí eu vou para casa cansado, vai ver um filme, até surge, até vem ideia. Mas via de regra é o dia a dia do trabalho mesmo, as coisas. Pois é, falaste em filme, que importância tem o cinema para ti? O cinema adquiriu uma importância muito grande depois de um tempo. Por que depois de um tempo? Por que? O Higuaiera não tinha cinema. E na época não existia filme, né? Não existia DVD. Não existia filme, exatamente. Eu me lembro, em Caxias, que eu tive meu primeiro videocassete lá, Três Cabeças, alguma coisa assim. E era fita, né? Era fita, era fita. Mas Uruguaiana tinha cinema, mas eram os cinemas que já estavam na decadência do cinema, né? Então, inclusive, tem histórias de uruguaianos de incêndio em cinema e tal, enfim. Hoje parece que resgataram, parece que tem um cinema aí funcionando em Uruguaiana. Em Caxias eu pude frequentar alguns cinemas, já também já estava na fase decadente do cinema de rua mesmo, né? Já estava entrando os shoppings, nos 90 já entraram os shoppings, né? Mas frequentei algumas sessões de uma sessão cultural no Cine Central, se não me engano, que era às 10 da noite. E aí passava assim, passou Lini, Bergman, era um troço maravilhoso, assim, né? E só que a gente tinha que saber, a gente tinha que ver, ou vamos comer um cachorro quente ou vamos no cinema, né? Porque não tinha cachorro quente, tipo, ah, por causa de dinheiro. Não, porque não tinha dinheiro, né? Dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas foram experiências muito boas, assim. E aí, aos poucos, o cinema, o filme, via de regra, foi entrando na própria ideia da concepção de um poema, né? Que eu acho que tem isso, coisa da imagem. E hoje tu leva cinema pra casa ou tu vai ao cinema? Bah, isso é uma briga lá em casa, porque eu sou mais de ficar em casa querendo ver televisão e filme em casa. E a Camila, não. A Camila tem uma grande vontade de sempre ir a cinemas. Eu é preguiçoso, não quero sair e tal. Então, ela é mais de sair pra ver, pra ir em cinema. Mas a gente perdeu aquela coisa do cinema, né? Claro, a gente tem que se adaptar a algumas condições, mas o cinema de rua era muito mais atrativo, pelo menos. E pra shopping, eu acho, não sei, eu tenho minhas restrições. O que que te faz sair de casa, que não seja trabalho? Algum evento cultural que seja interessante, algum show, alguma coisa dessas que eu faço de leitura de poesia, ou de conversa sobre literatura, jantar, né? Jantar me faz sair de casa. Tu frequentas a cozinha na tua casa? Eu sou o cozinheiro. Ah, é? Eu sou o cozinheiro. Na casa, eu sou quem comanda ali naquele pequeno espaço. E no que que tu és bom? Faço umas boas carnes assadas, faço umas massas boas. E tu és tão criativo quanto na poesia, quando tu estás nas panelas? Eu sou tão criativo quanto caótico, assim, porque eu nunca consigo repetir a mesma receita. Ah, mas isso é ótimo. E tu tens os teus temperos? Tenho os temperos. Que ninguém pode mexer? Ah, eu até podem, mas estão ali. Tá, as tuas panelas. As panelas. Marco, falando em comida, nós encerramos, gastamos o nosso tempo. Eu quero te agradecer muitíssimo por estarem aqui. Eu que te agradeço. E falarem para os nossos telespectadores. Parabéns pelo prêmio. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Um beijo. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Tchau.